Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.com.br pensamento.com.br Hoje estamos discutindo as propostas de mudanças no concurso de seleção de novos juízes. O nosso entrevistado neste bloco é o desembargador José Geraldo Saldanha da Fonseca, que é superintendente adjunto da Escola Judicial do Desembargador Edésio Fernandes, a EGF, que é ligada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Saldanha, falamos no bloco anterior com o desembargador José Antonino Baia Bós, que é superintendente da escola que o senhor também participa, sobre esse processo de seleção. Qual é a fase mais difícil na seleção desses novos juízes? O concurso para a magistratura passou por uma transformação muito grande de alguns anos para cá. Antigamente, nós nos submetíamos a uma prova escrita e a uma prova oral e ao exame de avaliação psicológica, que eram as únicas fases do concurso para juiz em nosso estado. Com a regulamentação pelo CNJ, esse concurso passou a ter outras etapas. Então, hoje, começa com uma prova objetiva, de caráter eliminatório, de múltipla escolha. Em seguida, vencida essa fase, vem a fase das provas escritas, que são duas provas escritas que os candidatos se submetem a ela. Em seguida, vem essa avaliação psicológica e também a avaliação da vida pregressa do candidato, que também tem caráter eliminatório. Seguem-se as provas orais e o concurso se encerra com uma fase de... que é o curso de formação. Então, nesse curso de formação, se busca introduzir o candidato na vida do magistrado, porque uma coisa é a pessoa se preparar para o concurso com provas objetivas e provas escritas. Outra é o exercício da função. Daí porque se entendeu da necessidade desse curso de formação para novos magistrados. Além de conhecimentos técnicos, jurídicos, também esse concurso avalia a experiência, a vivência, a moral desse candidato. É, exatamente. O que se busca exatamente com esse curso é exatamente fazer com que o magistrado tenha uma percepção sociológica, filosófica, ética da carreira para que ele possa desempenhar bem a função. Existe um perfil ideal de candidato, de aluno para ser um juiz? Eu diria que é aquele juiz que tem um conhecimento teórico suficiente para o desenvolvimento da carreira, mas que tenha também a sensibilidade, porque hoje o que se reclama do juiz é a distância dele para com o jurisdicionado. E o que se busca exatamente nesse curso é fazer com que essa barreira seja vencida. É uma questão cultural que está sendo superada com o tempo. Exatamente. Agora, doutor Sodanha, a questão da idade mínima, discute-se muito que um juiz deveria ter mais experiência, maturidade. O senhor falou da visão sociológica. Como é que o senhor vale isso? É um critério importante para ingressar na magistratura? Há quem entenda que a idade seja um fator preponderante para o ingresso na magistratura. Eu, particularmente, tenho outra visão. Desde que a pessoa tenha bons princípios, seja bem formada, essa experiência ele vai adquirir na vivência dele dentro do exercício da função. De forma que eu, particularmente, acho que não seja um obstáculo à idade do candidato. É claro que o concurso já exige uma experiência mínima de três anos em área de atividade jurídica. E eu acho que essa experiência que se adquire nesse período seria suficiente para qualquer candidato desempenhar sua função, desde que dotado desses predicados que eu... Dessa experiência anterior, né? Exatamente. Agora, na avaliação, como é que se forma um bom juiz? O juiz tem que se ater às normas, ou adequá-las aos fatos, ou estes a elas? É, eu acredito até que seja uma combinação desses dois fatores. O juiz precisa ter um conhecimento teórico para que ele possa desempenhar a sua função, mas também ele precisa ter a experiência para saber lidar com os dramas que ele cotidianamente tem que enfrentar na solução das causas que lhe são postas. A gente ouve falar também sobre a rigidez, a seriedade desses concursos e também da grande reprovação. Por que acontece isso? É, exatamente, porque o preparo, às vezes, não é suficiente para atender às exigências do concurso. Então, à medida em que o candidato se prepara bem, ele consegue vencer essa etapa com facilidade. Isso é ver, nisso, alguma relação com esse excesso de faculdade, direitos espalhados pelo país afora? Talvez seja esse o motivo, mas eu acredito que mais seja uma questão individual. Desde que o candidato seja vocacionado e esteja bem preparado, ele com certeza saberá desempenhar bem sua função. Essa proposta de nacionalização do concurso pelo juiz, você acha que isso traz vantagem ou desvantagem? O que se tem de notícia a respeito seria apenas a nacionalização de uma primeira etapa do concurso, que seria essa prova objetiva. É uma experiência que nós vamos viver e talvez possa ter aspectos positivos, mas eu tenho a impressão que no nosso estado a experiência vivida pela Escola Judicial Edésio Fernandes é muito válida e eu acho que deveria permanecer da forma como é feito o concurso atualmente. O fato da EGF, a Escola Judicial do desembargador Edésio Fernandes, ser ligada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, isso também traz alguma vantagem para ela? Sim, até mesmo porque isso é uma exigência da lei. Hoje as escolas judiciais, elas estão integradas nos respectivos tribunais. E como se trata de uma preparação de magistrados, ela tem que ser ligada realmente aos tribunais a que pertencem. Terminado o concurso, feita a seleção, o que acontece? A escola encaminha esses novos juízes aprovados para o Tribunal de Justiça, definiu o futuro deles? É, após esse curso de formação inicial, os candidatos se candidatam, postulam a indicação para as comarcas de início de carreira. E aí, nesse primeiro momento, existe um curso que se chama de vitaliciamento. É uma etapa também que os candidatos se submetem durante dois anos para que o tribunal possa também avaliar o desempenho de cada um na função. Então, Saldane, nós estamos na reta final do nosso programa. Só uma última questão, o exame da ordem, da ordem dos advogados do Brasil, ele também é importante nessa formação, preparação, ou ele poderia ser, digamos, alterado, extinto? É, em razão dessa proliferação das escolas, melhor dizendo, das faculdades de direito, a ordem dos advogados do Brasil sentiu a necessidade de apurar o conhecimento dos bachareis em direito. Então, estabeleceu-se esse concurso que eu tenho a impressão que é necessário para que realmente se possa formar um profissional de qualidade. Ok, doutor Saldane, obrigado pela entrevista. No próximo bloco, nós vamos conversar também agora com a candidata ao cargo de juiz, de nova juíza, que é a doutora Raquel Cristina da Silva, que participa desse concurso aqui em Minas Gerais. A gente volta em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho